Muito calor é sinônimo de verão. O que se vê nas ruas é as pessoas a procuram de roupas mais leves e frias. Na moda masculina, as lojas vendem mais bermudas de taquetel, camisetas e regatas de malha fria. A tendência de 2014 é o colorido. Bermudas verdes, azul, amarelo e estampadas. Quem está exposto ao sol nesse período mais quente, o ideal seria usar uma roupa leve, parte de baixo, por exemplo, um taquetel, de repente uma havaianinha que é mais nu, deixar o pé mais à vontade. E a parte de cima pegar uma camisa de malha, pode ser uma camisa regata. De repente, uma camisa manga longa ajuda muito, além de proteger a pele, sendo de um tecido frio, uma malha ou um algodão mesmo, vai ajudar muito a você a proteger sua pele e combater esse sol que está muito intenso. Já as mulheres procuram liberdade na roupa. Preferem peças mais soltinhas, como vestidos de tecido leve e macacão de malha. No momento, está sendo mais procurada essas estampas, esses vestidinhos assim, que é bem que a pessoa fica bem à vontade, se sente bem mais malha fria, estampada, vestido, macacão. Com o verão, a venda dos biquínis também tem aumentado. Para o final de semana, está preparada para a piscina.